E aí galera, quem fala aqui é o Kotorogo rei toqueiro para nós um vídeo para vocês. Tudo belezinha? Resolvi trazer para vocês o cavaleiro bruxo, né? Ou bruxa, né? É um jogo metroidvania, então vamos lá. Eu vou jogar em Full HD e vou jogar um pouquinho aqui. Bom, não tem muita coisa. Então vamos lá, vou estar jogando pela primeira vez. Então vamos conhecer esse jogo. Tchau. 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 E começamos galerinha, ó o gráfico, tá bem bonito em, música também, tá aqui que a gente tem ali, temos corações ali, 5 corações, o coração infinito Esquiva Hmm, ok Olha a música está... fenomenal, viu? Tivemos algumas habilidades ali, mas por enquanto a gente não pode usar, né? E a história também é interessante. Os comandos estão respondendo até bem. Lembrando aí galera, quem quiser ler os textos para o vídeo, tá? Para ler com calma. A gente tem que ter o mais dinâmico possível para poder mostrar mais coisas aí para vocês. Tá, lançar feitiço. Ah, o feitiço se alterna. Ah, parece que eu tenho que ter alguma coisa ali para poder trocar, né? Tá certo. Tchau, tchau. E aí bichano, você tá aí né? Tá, ali, tem duas bolinhas azuis ali né? Então, eu acho que é a contagem das magias, então eu preciso ali de quatro pra poder usar aquela outro tipo de magia ali. Acho que é isso né? Acho que não, é isso né, na verdade. É, realmente é isso, deixa eu ver aqui. Ah, temos três, temos quatro de explosão. Tem uns outros feitiços aqui, deixa eu usar esse feitiço aqui. Ah, era um escudo. Bacana, ali já trocou. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora é bossfight, hein? Ai, que maravilha Ah, tem um feitiço até da hora, hein? O que seria as bombas, né? Como que eu já estou acostumado a jogar jogos assim, então pra mim não é tão difícil desenhar, mas pior é que realmente não dá pra desenhar mesmo, tá galerinha? Hum, hum 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 hum Hum, hum Hum, hum hum Hum, 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 hum hum Hum, hum Hum, hum Hum, hum 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 É um jogo Metroidvania Hum 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 O que é, Betão? Vamos lá. Tá, então esse aqui realmente vai ser o Fresh Travel, né? Se tem esses cristais aqui... Vai ser feito de explosão, tá muito bonito. Provavelmente a gente vai comprar... É capaz que a gente vai comprar essas cartas, né? Esses feitiços aí. Já tem outro caminho ali. Opa! Pegar tudo aqui. Vamos pegar tudo. O objetivo é a casa, mas eu quero... Já é. Ah, fechou o caminho aqui, né? Então provavelmente a gente vai voltar ali. Vamos lá. Beleza. Mentei um pouquinho o nível. Mentei um pouquinho. Mentei um pouquinho... O que é isso? Beleza, vamos lá recuperar. Aqui não vou poder ir porque está sem energia, né? Vamos ver que tem um caminho por aqui. 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 Aqui está fechado. Como é que eu vou passar do lado de lá? Vamos lá. Volte para casa. É, mas... Tem outro caminho aqui que eu não vi. Lógico que também não dá para ir. Aqui. Não dá, não dá. Eu nem reparei essa portinha aqui. Mas eu vou fazer coisas para escudir. Olha. só parece ser fácil tá galerinha mas podem ter certeza se tem tirambassas assim com certeza vai ser bem difícil tá porque a gente tá bem no início do jogo mas tá mas esse início tá muito muito gostoso isso como estão respondendo bem tá galerinha não tô sentindo travado em largamento nada não tá pela qualidade né do jogo tá bem bacana e aí e aí e aí Tchau, tchau. Ok, casa só meio grande, hein? Ah, tá, vamos para o Arcano, beleza. Hum, beleza. Vamos preparar o baralho aqui. Tá, machado, onda de choque, conjugação. Hum, beleza. Hum, beleza. Vamos pegar a bicicleta. Beleza. Beleza. Tá de boa. Vamos pegar a bicicleta. Tá, isso aqui a gente já aprendeu lá no início, né? Hum. 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 Hum, aqui recarrega. Agora o tiro está da hora. É. Hum. Hum. Beleza. Muito bem, vambora. Só vamo. Eu acredito que a gente deve comprar essas cartas em algum alô. Alguma loja, alguma coisa assim. E vai indo trocando, né? Pra magias e feitiços melhores aí. Que é o mais provável. Achei que você ia me ajudar, né? Já morri? Aqui ela tá movimentando muito devagar, galerinha. Bem devagar mesmo. Mas também é porque eu vacilei também. Eu tô jogando na manete, galerinha. Mas tem a opção de jogar no teclado, tá? Então, no teclado, a vantagem é muito superior, né? Não tem nem. É bom você tá aí de enfeite, você não explode não. Aí sim. Pega tudo. Pega tudo. Ah, isso aqui segue a gente. Pega tudo. Tchau. Tchau. Tchau! Tchau! Aí é sacanagem, hein? Poxa! 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 Aí é sacanagem, hein? Poxa! 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 Ah! Ele sobe pra cima! Ah! Esse aqui não destrói também, não? Bora! Não nada! Você não nada! Deixa eu ver se tem alguma coisa ali, eu não percebi. Não vai aparecer nada aqui, hein? Mais nada! Bora! Tá! Tá! Só o sangue que não recupera, né? Tá certo! Tá certo! Meu amigo, nós voltamos longe! Canji! alah. ل Vamos lá. Olha, esse negócio em roxo está me puxando para lá, fica esperto, hein? Armadilha também. Vamos lá. 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 Valeu. Vamos lá. 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 Vou botar outra coisa aqui Preciso de uma chave Vou botar outra coisa Melhorias Melhorias de vida Melhorias de vida Ae Bacana Então a gente vai pegar essas melhorias Nesses lugares Tem mais nada Tem mais nada Vamos Vamos Tem mais nada Com a vida Onde deve Bacana Por ABS Pelo menos Sim Ah Agora Tchau, tchau. 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 O escudo ali já foi saco. E tu... Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. nível zero ainda parece que é lá embaixo, vou ter que descer lá embaixo é, alguns inimigos dão respawn acho que esse aqui é só uma vez mesmo, é só uma vez mesmo cadê o mapa aqui, conferir o mapa como que eu estou decorando os comandos aqui pra cá você não vai tem dois caminhos fechados tem um círculo girando ali esse é o pont de salve né as magias são bons é, fala ali pra cima, o caminho está fechado o que ele vai fazer? tá lá, não tem, tá lá, não tem é, realmente estou meio perdido aqui hein fechado, não quer abrir é, o certo seria eu ir pra cima né, mas não quer ir pra cima é, desce algum não tem caminho pra cima, não tem, não tem aqui também não quer eu ia ver isso aqui não já viu é meu amigo, então eu também eu também, eu também Tem algum segredo, alguma coisa? Também vai para o mercado, mas Ali está fechado, aqui os dois estão fechados Lá na frente também está fechado Pode ser que seja para cá né, é o jeito Vamos descer, vamos descer Vamos descer Cadê a mão? Ah, é para cá mesmo Aqui tem uns negocinhos Essa espada, o bom dela é que ela atravessa os lugares Valeu 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 Valeu, bora Mas enfim, e aí galerinha, o que vocês acharam desse jogo? Gostaram, não gostaram? Vale a pena, não vale a pena? Eu achei bem massa Bem interessante Ele é um pouco devagar Ao menos assim Para desembolar a ação né Mas é interessante Ele no seu ritmo, mas é interessante Ele não perde o seu O seu empenho em Estigar a gente, mas é interessante O gráfico está bom A música está ótima O estúdio realmente está de parabéns Muito parabéns Vale cada centavo Bom, eu vou deixar na descrição Como sempre galerinha Mais informações sobre esse jogo Estúdio, desenvolvedora Clançamento E a loja para quem quiser comprar esse jogo E apoiar os desenvolvedores Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Ou não Não deixe de comentar Dá um tapa no like E se você não é inscrito Se inscreve aí no canal Ajude a divulgar esse vídeo Para quem possa estar alcançando mais inscritos aí Para quem possa estar Sempre estar melhorando mais e mais E podendo trazer conteúdo novo para vocês aí Então é isso aí galerinha Ficou todo oito Kiri Sainiki Falou Até mais E sayonara E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.